Meus irmãos, a parte do Senhor, amém? Meus irmãos, a parte do Senhor, amém? Vamos adorar Jesus porque Ele é grande Aleluia Você que só me adora é o nome do Senhor porque Ele é grande E Ele é fiel Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi assim O deserto atravessei Meus pés doendo com as furadas de dança O deserto atravessei E quantas vezes eu gritei Senhor Porque a dor não suportei Chegue a dizer Deus eu vou morrer Nesse caminho Sei que você diz isso Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia O todo poderoso aparecia Revolvava as promessas E lembrava do que Ele fez E falava a dica forte E dizia Sabe o que Ele dizia? Lembra Lembra da nuvem de dia Fui eu Lembra da coluna de fogo Fui eu Eu fiz negras Jorra Água Cura Você bebeu Lembra 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 do mar Na do céu Também fui eu Lembra do caminho No meio Do mar Ei Canta Pega Machão Cuido de você Reserva isso Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu descendo você Eu te abençoo aqui Tô me comento lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou 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 Eu faço Eu sou Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu sou E se eu quero te abençoar Escuda isso Alguém não quer Mas quem quer Sou eu Alguém não vai Mas quem vai Sou eu Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu te abençoar Eu vou te abençoar Levante a mão do céu Eita Jesus tá aqui Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu laitador livre a meta ao seu Canta Canta que eu salvo teu marido Canta Canta que eu salvo teu marido Canta por te livro Eu te livro Eu te livro Canta por te o teu louvor Eu tenho recebido Receba isso Levanta a mão Ninguém te toca Ninguém te fere Não te oprime Vem com você mexe Você tem dono Não é sozinho E no deserto É o caminho 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 Ele tá caminhando Levante a mão do céu Se você tem dito Diz Eu quero te abençoar Quem vai conceder Jesus ele é grandão de aqui Queira o diabo Ou não Meu irmão A vitória é nossa Queira o diabo Ou não Meu irmão Segura a mão De alguém que tá do teu lado aí Aleluia Segura a mão De alguém que tá do teu lado aí Isso Segura a mão Que eu já tô terminando Minha oportunidade Mas segura ligado Segura ligado Se tiver três crente ligado Diga pra ele Diga pra ele Queira o diabo Ou não Meu irmão A vitória é nossa Ai Queira o diabo Não Meu irmão Eu tô caminhando Minha mão Tenho medo de cair Oh pai Não deixa não Vai segurando a minha mão Vai, 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 vai Vai, 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 vai qualquer remedy te cair, oh Pai, não deixa não, segura-me.